A família tenta provar a inocência do aderecista de carnaval, Leandro dos Santos de Oliveira. Ele foi preso, acusado de matar um homem em 2017. De acordo com os parentes, no dia do crime, ele estava dormindo em casa com a família. Patrícia Radalich. Não tem palavra para dizer, né, filho? Porque é a única criatura que me ajuda em tudo. O choro de Dona Edir, de 74 anos, é pela ausência do filho caçula. Leandro dos Santos Oliveira, de 37 anos, aderecista de carnaval, está preso há 16 dias. No dia 27 de maio, ele saiu de casa para ir ao Detran fazer prova para a carteira de habilitação. Lá constava no sistema um mandado de prisão em aberto por assassinato. O crime teve como vítima Luiz Fernando Armando de Abreu, morto a facadas dentro de casa, em março de 2017, no bairro do Anil, em Jacarepaguá. Ele é inocente. Com certeza ele é inocente. Nós fomos criados com essa índole e vai ser provado que ele é inocente. Faltar só mais um pouquinho de carinho das autoridades, não só pelo meu irmão, mas por outras pessoas que lá se encontram. E o meu irmão hoje, passando por tudo isso, ia a gente saber que ele nunca fez nada disso. Ele é incapaz, ele nunca matou nenhuma barata, vai matar um ser humano. O advogado de Leandro critica a forma como a polícia chegou ao nome do cliente. No dia do crime, uma testemunha disse que o assassino era moreno, alto e tinha uma tatuagem no braço. Dias depois, a testemunha recebeu uma ligação, que acabaria culminando na prisão do aderecista. A pessoa se identificou como Leandro, fazendo várias perguntas sobre o crime. Ela disse que achou isso muito estranho, achou que a voz da ligação era parecida com a voz do suposto assassino, com quem ela teve um contato pessoal na madrugada. E aí ela foi ao Facebook da vítima e o Leandro estava lá, dentre um dos 700 e tantos amigos de Facebook. E ela concluiu, bom, esse aqui é o assassino. Assim como Leandro, o homem assassinado também trabalhava com carnaval. Segundo a família, eles se conheciam dos barracões da cidade do Samba, mas não eram próximos. A testemunha pegou a foto de Facebook em que Leandro aparecia e levou para a delegacia de homicídios, que comprou a história. Para mim é gritante que há um erro de identificação, principalmente porque o meu cliente não tem tatuagem, nenhuma. Não é que o meu cliente não tenha tatuagem no antebraço e tenha no braço, por exemplo, não. Ele não tem nenhuma tatuagem no corpo. Aqui na casa do Leandro, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, a família recebe o apoio dos amigos e dos vizinhos. Pessoas que convivem, que conhecem o aderecista e garantem que ele é inocente. A gente está sofrendo aqui, mas ele lá dentro está sofrendo muito mais, entendeu? E a gente só pede o quê? Justiça, que a gente sabe que ele não fez isso e que toque no coração dessas pessoas que estão fazendo isso com ele. A família arrumou o quarto para o aderecista e se apoia na fé para que o pesadelo acabe. É o maior desejo de Dona Edir, que não come nem dorme desde que o filho foi preso. Já pedi três quilos, porque esse é negócio. E meu filho lá. E é que a senhora mais queda, né, Dino? Ah, ele para ir em casa, né, para me abraçar ele e tudo que eu não consigo.